Meu nome é Antônio Francisco Cruz Arapiraca e eu comecei a minha trajetória acadêmica entrando no curso de Física. E com o desenvolvendo o curso, eu terminei entendendo a possibilidade de trabalhar com pesquisa. Ao terminar o meu mestrado, eu vim direto para a UFMG e isso foi no ano 2006. Fiz doutorado com o professor José Rachid e a minha área é uma área que mexe muito com a estrutura da matéria, que tem a ver com questões termodinâmicas, um pouco de eletromagnetismo. Então, o que termina acontecendo é que o entendimento que a gente tem mais aprofundado de alguns fenômenos ajuda muito na hora da aula para os estudantes de ensino médio. Aqui no Cefete, em Minas, nós, junto com os professores Leonardo Gabriel, Luiz Poveda e o professor Breno Galvão, que é um professor da Química, a gente tem um grupo de Física Molecular Espectroscopia. Nós temos hoje a possibilidade de fazer o que? Trabalhar com fulerenos endoedrais. O fulereno é uma molécula que tem o formato de uma bola, por isso que é chamado de buck ball. É uma molécula com 60 átomos de carbono. Aqui você tem isso e faz gasose. Então, o que é que os caras fazem, por exemplo? Eles pegam um feixe desse de laser, um grafite e fazem uma técnica chamada de ablação e aí produzem o gás de fulereno. Depois eles jogam uns reagentes químicos que abrem essa tampa aqui, jogam gás de H2O ou de H2, por exemplo, jogam outro gás para fazer outra reação química que fecha e fazem o infravermelho e percebem uma fração, por exemplo, de 30% daquele gás ali tem a molécula de fulereno com H2 dentro. Isso é o hotspot. Por quê? Armazenamento de hidrogênio. É um horizonte. Outra coisa, fármaco inteligente. Por que é interessante se conhecer essas propriedades elétricas desse sistema? Lá na frente, você, por exemplo, colocar um fármaco dentro de uma coisa desse e colocar a pessoa para tomar e o fármaco vai liberando a coisa que está lá dentro de um modo inteligente. Por exemplo, o que é que eu estudo com esse fulereno aqui? Eu coloco o HD aqui dentro, calculo o momento de dipolo do HD fora. Depois coloco ele aqui dentro e calculo o momento de dipolo. Eu percebo que ele diminui por um fator de 4. Ou seja, existe uma blindagem. O C60 blinda o momento de dipolo do HD Então, esse é o fulereno com uma molécula de hidrogênio deuterado dentro. Esse amarelinho é o deutério. Esse aqui é o hidrogênio. O que que acontece? Cada seta dessa é um momento de dipolo. Essa vermelhona é o momento de dipolo do HD fora da gaiola. Essa azulzinha é o momento de dipolo do complexo, que eu consigo calcular. Essa é a novidade que eu trago, porque ninguém consegue calcular o momento de dipolo da molécula deuterada computando a presença do deutério. E aí, eu sabendo esse e esse, eu percebo que o que fica na gaiola é esse preto. Esse momento de dipolo, ele sofre uma blindagem por outro momento de dipolo contrário e o complexo passa a ter só isso aqui. Isso tá consistente com os dados de várias publicações, por exemplo, da SAICE de 2016, da Nature de 2015, em que eles, por exemplo, colocaram a água dentro do C60, fizeram experimento para ver o momento de dipolo e perceberam que a diminuição é a mesma diminuição que eu percebo, algo em torno de 75% a 80%. A estrutura eletrônica tradicional, ela consegue perceber isso também para água, mas não para um HD, por exemplo. Então, a nossa novidade é essa. E a questão é, isso aqui é um sistema muito grande? Por que eu preciso de computação de alto desempenho para isso aqui? Não, isso aqui não é um sistema tão grande para determinados métodos. Só que eu faço isso utilizando métodos mais acurados, utilizando funções bases maiores. métodos. Então, eu preciso da computação de alto desempenho porque o tamanho do meu problema, ele fica muito grande porque eu utilizo muitas funções matemáticas e eu termino ficando com um problema matricial muito grande para resolver. Aí eu preciso paralelizar. E, nesse caso, eu tenho um problema adicional. Porque a computação de alto desempenho, a gente costuma dizer que tem a fase de desenvolvimento e a fase de produção. Ah, na fase de desenvolvimento você não precisa usar muitos núcleos. Essa fase para a gente já passou. Então, para fazer um teste numa molécula dessa aqui, usando um método não muito caro, como um DFT, por exemplo, para eu fazer isso em um tempo que seja factível, eu preciso de 64 núcleos. só que eu preciso fazer isso várias vezes. É uma espécie de uma formiga carregando elefante. A metáfora que a gente utiliza por isso aqui é a formiga carregando um elefante. A gente extrai um resultado que é pequeno, mas que te dá uma propriedade importante da matéria. Só que, para isso, a gente tem um custo computacional muito alto. Então, a experiência essa que eu tenho é essa.